Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste O olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho, seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei De tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Já teve amor Já teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer Nem sequer ouviu a palavra Nem sequer ouviu a palavra Carinho, seu ninho Nem sequer ouviu a palavra Nem sequer ouviu a palavra Nem sequer ouviu a palavra Pra onde ela vai, não sei dizer Não adianta um pé de coelho no bolso traseiro Nem mesmo a tal ferradura suspensa atrás da porta Ou um astral bem maior que o da noite passada Pois toda sorte tem quem acredita nela Não é preciso dizer que dará recompensa Não faça isso, há muitos que gostam de criticar Esperam a sorte sentados sem sair do lugar Mas toda sorte tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã Tão sozinha na calçada Tão sozinha na calçada Tendo gente a passar O seu corpo tão pequeno Qualquer um pode levar Seu passado é tão triste Seu futuro ilusão Uma espera infinita Pelo amor que nunca vem Mas eu cruzei o seu caminho Vou mudar o seu destino Vou lhe dar o meu amor Sei que é menina da calçada Mas será minha amada Vou viver só pra você Tão sozinha na calçada Sem ninguém pra conversar Esperando por alguém Que talvez nem vai chegar Os seus olhos não encontram O que o pensamento busca Que é menina da calçada No seu peito No seu peito uma tristeza E a vontade de chorar E a vontade de chorar Mas será minha amada Mas será minha amada Vou viver só pra você Mas eu cruzei o seu caminho Vou mudar o seu destino Vou lhe dar o meu amor Não vejo mais você Faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos Ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você vem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora Prometo agora eu vou fazer por onde Buscando em outros braços Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora que eu vou fazer por aqui sozinho Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinar Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora eu vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo que você se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Trabalhou o dia inteiro Sem tempo pra sonhar A menina do subúrbio Espera encontrar O seu príncipe encantado E entregar seu coração E faria qualquer coisa Pela sua ilusão E faria qualquer coisa Pela sua ilusão Quando alguém se oferece Para em casa levar Ela diz que tem seu carro Para não se preocupar Pois não quer que ninguém saiba Que ela mora muito além Finge que não quer carona E vai pegar o trem E vai pegar o trem Finge que não quer carona E vai pegar o trem Lê as colunas sozinhas Sonha com seu nome nos jornais Espera um convite para ser atriz E pede a Deus para ser feliz Lê as colunas sozinhas Sonha com seu nome nos jornais Espera um convite para ser atriz E pede a Deus para ser feliz Ouve música estrangeira Sentada na janela Não entende uma palavra Mas pensa que é pra ela Finge que é importante Para as meninas lá da rua E não vê que no subúrbio A vida continua E não vê que no subúrbio A vida continua Lê as colunas sozinhas Sonha com seu nome nos jornais Espera um convite para ser atriz E pede a Deus para ser feliz Lê as colunas sozinhas Sonha com seu nome nos jornais Espera um convite para ser atriz E pede a Deus para ser feliz Lê as colunas sozinhas Sonha com seu nome nos jornais Sonha com seu nome nos jornais Sonha com seu nome nos jornais Eu não consigo esquecer Aquela menina Que modificou para sempre A minha vida Ela chegou na cidade Ela chegou na cidade Sempre me sorria Falei do amor que por ela sentia Falei do amor que por ela sentia Falei do amor que por ela sentia De apagar seus cabelos E beijá-la Ela jurou que por ela sentia Ela jurou que em meu caso Pensaria Que dentro de uma semana A resposta daria Uma semana mais tarde Eu voltava Pensando só na resposta Que ansioso aguardava E foi tão grande a surpresa Maior foi minha tristeza Pois não havia mais nada Naquele lugar Boa pombinha Boa pombinha Boa pombinha Vem se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Boa pombinha Boa pombinha Boa pombinha Vem se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer se ela não voltar Ela jurou que em meu caso pensaria Que dentro de uma semana a resposta daria Uma semana mais tarde eu voltava Pensando só na resposta que ansioso aguardava E foi tão grande a surpresa, maior foi minha tristeza Pois não havia mais nada naquele lugar Boa, pombinha, boa, vê se descobre onde ela está Diga que estou sofrendo e que vou morrer se ela não voltar Boa, pombinha, boa, vê se descobre onde ela está Diga que estou sofrendo e que vou morrer se ela não voltar Boa, pombinha, boa, vê se descobre onde ela está Diga que estou sofrendo e que vou morrer se ela não voltar Quando ele chegava pra cantar No início de sua carreira Via sempre no mesmo lugar Uma menina simples que sorria Que cantava, que aplaudia Que o animava a continuar E quando a canção era triste Começava a chorar E a sonhar com o amor Do seu cantor Menina da plateia Que ama seu artista Onde está você agora? Por que perder você de vista? Menina da plateia Que ama seu artista Onde está você agora? Por que perder você de vista? Hoje quando ele volta pra cantar Seu sucesso coberto de fama A plateia A plateia o aplaude a gritar Em delírio o seu não me chama Mas ele sente falta da menina Que sorria, que cantava Que aplaudia, que o animava Sente a ausência tão triste Do seu sorriso Do seu olhar Bem que é preciso Você voltar E trazer consigo Aquele beijo amigo Outra vez Que seria do artista Se não fossem vocês Menina da plateia Que ama seu artista Onde está você agora? Por que perder você de vista? Menina da plateia Que ama seu artista Onde está você agora? Por que perder você de vista? Foi numa tarde de domingo Que eu a conheci Com seu vestido de rendinha Provocante E na esperança De poder falar com ela Lhe ofereci uma canção de amor No alto falante E nos seus olhos Vi um brilho Diferente O seu jeitinho Me animou A ir em frente Me aproximei Foi tão bonito Aquele instante Ela sorriu Ela sorriu Ela sorriu pra mim E fomos juntos Pra roda gigante Roda, roda, roda Faz nascer um grande amor Roda, roda, roda Vem comigo aonde eu for Roda, roda, roda Roda, roda Roda, roda Eu fiquei tão feliz Na certeza de ter encontrado o amor Que eu sempre quis Na certeza de ter encontrado o amor Que eu sempre quis E de mãos dadas Pelo parque Passeamos Foi tanto amor Que o sol se foi Nem notamos No trem fantasma Nossos corpos Se abraçaram No túnel do amor Dos nossos lábios Se beijaram Quando eu me vi Completamente apaixonado Alguma coisa Me deixava angustiado Felicidade estava agora Tão distante Ela me disse Adeus Brincando na roda gigante Roda, roda, roda Faz nascer um grande amor Roda, roda, roda Vem comigo aonde eu for Roda, roda, roda Roda, roda, roda Eu fiquei tão feliz Na certeza de ter encontrado o amor Que eu sempre quis Na certeza de ter encontrado o amor Que eu sempre quis Roda, roda, roda Faz nascer um grande amor Faz nascer um grande amor Roda, roda, roda Vem comigo aonde eu for Roda, roda, roda Eu fiquei tão feliz Na certeza de ter encontrado o amor Que eu sempre quis Na certeza de ter encontrado o amor Que eu sempre quis Roda, roda, roda Faz nascer um grande amor Roda, roda, roda Vem comigo aonde eu for Roda, roda Olhando a chuva que é tão feia Eu recordo que um dia Tudo acabou Os sonhos que eu acalentava As coisas que eu acreditava Você levou Levou a minha vida inteira Tive a dor por companheira Sofri demais Eu vou vivendo de saudade E dessa tal felicidade Gostaria de saber Recordações Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Não vou guardar Tanta tristeza No meu peito E eu tentando achar um jeito De não lembrar De tudo que era Nossa vida Não pensei em despedida Chorei demais A minha vida está errada Eu tinha tudo e agora nada Sobreviveu Eu vou vivendo de lembrança Mas guardando a esperança Mas guardando a esperança De encontrar um novo amor Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Recordações Ontem você me queria Hoje já não me quer mais Ontem você me amava Hoje já não lembra mais O tempo passou tão depressa Você de mim se esqueceu Hoje eu ainda te amo Mas quem sabe O amanhã Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Hoje eu recordo tão triste Tudo que houve entre nós Ainda penso só em você Nada pra mim tem valor Mas não faz mal isso passar Vou procurar me esquecer Tudo que ontem Tudo que ontem foi amor Tudo que ontem foi amor E hoje é apenas dor Amanhã será passado Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas Eu nasci numa casinha Que era pobre e pequenina Mas era ao meu lado Os meus pais sempre ao meu lado Nesse mundo encantado Eu vivia a sonhar Mas um dia o meu mundo Tudo aquilo que eu amava Vi desmoronar No instante em que eu soube Que meus pais Iam se separar Foi tão triste a minha vida no internado Onde o tempo custa tanto a passar A saudade dos meus pais já separados A vontade de voltar para o meu lado Trago sempre em minha mente Tantas coisas que me lembram Tantas coisas que me lembram O internado E até a palmatória Que então doía tanto E hoje até me faz sorrir Com o meu uniforme Com o meu uniforme branco Esperava tão contente Minha mãe chegar Pois só Pois só nas tardes de domingo Que teria algum tempo Para me visitar Para me visitar Que eu escreva A saudade dos meus pais já separados A vontade de voltar para o meu lado Foi tão triste a minha vida no intervado Onde o tempo custa tanto a passar A saudade dos meus pais já separados A vontade de voltar para o meu lar Foi tão triste a minha vida no intervado Onde o tempo custa tanto a passar A saudade dos meus pais já separados A vontade de voltar para o meu lar Todo mundo me condena porque gosto de alguém Dizem que não vale a pena, que esse amor não me convém Ah, se eu pudesse controlar meu sentimento Eu não pensaria nela em nenhum momento O que será isso? Será que é feitiço? É mais que feitiço Um doce feitiço Fala mal do seu vestido, transparente até demais Todo dia uma notícia diferente alguém me traz Por qualquer motivo ela me deixa sozinho Quanto mais me deixa só, mais quero seu carinho O que será isso? Será que é feitiço É mais que feitiço Um doce feitiço Com seu jeito elegante Ela sempre é notícia Dizem que ela me engana Dizem que ela me engana Falam isso por malícia Para magoar meu coração apaixonado Mas eu sei que todos querem ser seu namorado O que será isso? O que será isso? Será que é feitiço Será que é feitiço É mais que feitiço É mais que feitiço Um doce feitiço Não me interessa o que possam falar Dela Dela Só me interessa O que ela me dá Ela faz tudo o que gosto Eu me sinto tão feliz Para mim só é verdade aquilo que ela me diz Juro que não posso controlar meu sentimento Tudo o que eu quero é tê-la em todo momento O que será isso? O que será isso? Será que é feitiço É mais que feitiço Um doce feitiço O que será isso? Será que é feitiço Será que é feitiço Será que é feitiço É mais que feitiço Um doce feitiço O que será isso? Será que é feitiço A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tive esse desejo louco de beijar tua boca De morder tua língua, de furar teus olhos De arrancar teus cabelos, de te acorrentar Nada mais que um momento e o meu pensamento Ficou em você Foram mais de mil horas que eu vi passar No espaço de tempo do nosso olhar E então... Tive esse desejo louco de beijar tua boca De morder tua língua, de furar teus olhos De arrancar teus cabelos, de te acorrentar Tive esse desejo louco de beijar tua boca De morder tua língua, de furar teus olhos De arrancar teus cabelos, de te acorrentar Não me pergunte quem sou De onde vim, pra onde vou Vim do vazio da vida Vim do vazio da vida Vim do vazio da vida Vim pro cansaço do amor, por que? Tive esse desejo louco de beijar tua boca De morder tua língua, de furar teus olhos De arrancar teus cabelos, de te acorrentar Tive esse desejo louco de beijar tua boca De morder tua língua, de furar teus olhos De arrancar teus cabelos, de te acorrentar Sentada na porta, em sua cadeira de rodas ficava Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim Aquela menina era a felicidade, que eu tanto esperei Mas não tive coragem, e não lhe falei Do meu grande amor, e agora por onde ela anda, eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem, não tive coragem, bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver novamente sorrir Sentada na porta, em sua cadeira de rodas ficava Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim Aquela menina era a felicidade, que eu tanto esperei Mas não tive coragem, e não lhe falei Do meu grande amor, e agora por onde ela anda, eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem, bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver novamente sorrir Tudo eu daria pra ver novamente sorrir Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem, bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Eu vou embora, minha gente, já é hora De acabar com esse sorriso de impressão Não tenho ódio, tenho amor dentro do peito Agora eu choro, pois é grande a emoção No mesmo instante que eu penso em ir embora Sinto vontade de ficar, pra que partir? Se em outros campos muitas flores já morreram No meu canteiro elas tentam resistir Eu estou perdido nesse bloco de ilusão Eu estou perdido nesse bloco de ilusão Eu sou apenas uma lágrima forçada De um palhaço que insiste em não sorrir Não sou ator, não sou poeta, faço versos Mas de repente numa rima eu me perdi Interpretando a minha vida por frente Se o meu semblante é de graça podem rir Mas fiquem certos que a morte ronda perto Qualquer momento vocês vão me aplaudir Eu estou perdido nesse bloco de ilusão Eu estou perdido nesse bloco de ilusão Os meus barracos e meus trapos já juntei Só resta agora encontrar a solução Se espera a morte ou se vou de encontro dela Porque na vida de um tudo eu já provei Se algum dia me encontrares pela rua Jogando pôquer numa mesa de ilusão Não faças caso, és mais um que passa e olha Pra esse palhaço já no fim da procissão Eu estou perdido nesse bloco de ilusão 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 Quem ama de verdade quase morre de saudade Quando fica só Solidão Entrega o coração Na doce ilusão De ter um grande amor Um grande amor E nessa ilusão A gente faz de tudo para não sofrer Nem chorar Pra só fazer sorrir E nunca maltratar o amor que a gente tem Um dia eu tive alguém Um dia eu tive alguém A quem eu tanto amei com toda emoção Dei todo meu amor Dei todo meu amor Em troca recebi somente solidão Música Um dia eu tive alguém Um dia eu tive alguém A quem eu tanto amei com toda emoção Dei todo meu amor Em troca recebi somente solidão Quem ama de verdade quase morre de saudade Quando fica só Solidão Entrega o coração Na doce ilusão De ter um grande amor Um grande amor E nessa ilusão A gente faz de tudo para não sofrer Nem chorar Pra só fazer sorrir E nunca maltratar o amor que a gente tem Um dia eu tive alguém Um dia eu tive alguém A quem eu tanto amei com toda emoção Dei todo meu amor Em troca recebi somente solidão Um dia eu tive alguém A quem eu tanto amei com toda emoção Dei todo meu amor Dei todo meu amor Em troca recebi somente solidão Dei todo meu amor Dei todo meu amor Em troca recebi somente solidão Em troca recebi somente solidão Mesmo aí Você não vê Que eu sou metade de você Você de mim Pra que fingir que não entende As coisas que fizemos As coisas que fizemos Não dá para esquecer Tão facilmente Mesmo querendo voltar Eu vou Sim eu vou Aonde você for Você não pode Proibir Que eu goste De você Sei que sou a flor Que já murchou Mas sei que um dia Eu fui o sol Em sua vida As coisas que fizemos As coisas que fizemos Não dá para esquecer Tão facilmente Mesmo querendo voltar Eu vou 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 Mesmo querendo voltar Felicidade foi embora E a saudade no meu peito Ainda morre, é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não vigora Felicidade foi embora E a saudade no meu peito Ainda morre, é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não vigora A minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começa a pensar Felicidade foi embora E a saudade no meu peito Ainda morre, é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não vigora Felicidade foi embora E a saudade no meu peito Ainda morre, é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Vento que balança as palhas do coqueiro Vento que encrespa as ondas do mar Vento que assanha os cabelos da morena Me traz notícia de lá Vento que assovia no telhado Vento, chamando para a lua espia Vento que na beira lá da praia Escutava o meu amor Vento que aonde se escondeu Vento que aonde se escondeu o meu amor Vento que balança as palhas do coqueiro Vento que balança as palhas do coqueiro Vento que aonde se escondeu o meu amor 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 Vento, diga por favor, aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor, aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor... Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim, em pleno deserto Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Já não posso controlar esse sentimento Cada dia aumenta mais o meu sofrimento Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande a minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo numa canção Teu amor não vai ser teu Mesmo assim te amo Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Eu queria dizer que te amo numa canção Quero gritar o seu nome Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande a minha paixão Quero mostrar como é grande a minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo numa canção Eu queria dizer que te amo numa canção Eu queria dizer que te amo numa canção